O esquema ilegal de exploração de jogos caça-níqueis e também de influência política promovido por Carlinhos Cachoeira continua dando o que falar. Desta vez o Conexões vai discutir a relação entre esse bicheiro e veículos de comunicação e também jornalistas brasileiros, até mesmo do estado de Goiás. E para falar mais sobre esse assunto está aqui no estúdio do Conexões o professor do curso de Jornalismo da UFG, Edson Spentoff. Olá, professor. Olá, é um prazer estar aqui trabalhando esse assunto que me interessa muito. É um prazer também para o Conexões receber o senhor, professor. Muito obrigado. Mas antes da gente começar a entrevista, o Conexões exibe agora uma matéria tentando explicar um pouquinho essa questão toda da relação de jornalista e veículos de comunicação com Carlinhos Cachoeira. Desde o final do mês de fevereiro, quando foi deflagrada a Operação Monte Carlo, a imprensa passou a noticiar diariamente informações sobre o esquema ilegal comandado pelo contraventor Carlinhos Cachoeira. Mas com o desenrolar das investigações, parte da imprensa passou de acusadora à acusada. Segundo escutas telefônicas feitas pela Polícia Federal, Cachoeira tinha influência sobre jornalistas e veículos de comunicação regionais e nacionais. Ele teria feito pagamentos em dinheiro para jornalistas e plantado matérias em diferentes veículos. Segundo as principais denúncias que foram reproduzidas pelo blog do jornalista Luiz Nacife, estariam envolvidos com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, jornalistas do Diário da Manhã, do Jornal Online à Redação e também do Correio Brasiliense. Além disso, as investigações apontam que Cachoeira teria o domínio de TVs e rádios nas cidades de Anápolis e Caldas Novas. Tudo isso só faz com que o jornalismo perca parte da credibilidade frente à população goiana. Eu considero uma situação absurda porque a imprensa é uma das poucas instituições, junto com a justiça, nas quais hoje a gente ainda acredita um pouco. E quando acontece uma situação como essa, a gente fica sem pontos de referência em quem acreditar. Porque eles não me representam e não representam a grande parte da população. A grande imprensa do estado de Goiás não é fiel com os fatos, com a cobertura de eventos, de manifestações e principalmente ela sempre está levando em consideração o lado do governo, do estado. Segundo o presidente do Sindicato dos Jornalistas de Goiás, uma das causas que pode levar um profissional a se envolver com um esquema ilegal é a busca por melhores rendimentos financeiros. Eu acho que há, evidentemente, um fundo financeiro. Se você trabalha no jornal, vamos dizer, maior jornal do estado popular e ganha 2 mil reais, ou se você é iniciante popular e ganha 1.500 reais, evidentemente se alguém te falar que vai te pagar 5 mil por fora, 6 mil reais por fora, isso é uma atração até porque você tem despesas que aquele salário miserável não vai cumprir. O presidente do Sindicato dos Jornalistas acredita que para coibir essas ações ilegais de jornalistas é preciso criar uma regulamentação para a profissão e também um conselho da categoria. A gente está lutando para a criação do Conselho Nacional de Jornalistas. É uma autarquia que só pode ser criada a partir de iniciativa do Executivo via Ministério do Trabalho. No caso, a presidente Dilma tem que encaminhar isso. O que defendemos a criação do Conselho Nacional de Jornalistas? Para que maus profissionais sejam punidos até com a perda da possibilidade de trabalhar e continuar sendo maus profissionais. Mostra que é necessário, para proteger a população contra esse monopólio, a regulamentação que vai dizer que não é possível ter monopólio, dizer que o conteúdo não pode ofender as mulheres, não pode ofender negros, não pode fazer pré-julgamento das pessoas, ter uma comunicação melhor que informe melhor a população. É por isso que defendemos a regulamentação democrática da comunicação, apesar do discurso que tenta utilizar a desinformação da população para jogar a população contra as ideias que nós defendemos. De regulamentação, Conselho Nacional de Jornalistas e diploma para jornalista. Professor, a primeira dúvida que surge para as pessoas que assistem as matérias, leem os jornais, é como acontece esse vazamento de informações e esse vazamento não poderia às vezes ser considerado ruim para as próprias investigações? Olha, o vazamento ocorre por interesse, às vezes, dos próprios investigadores, da própria Polícia Federal, baseado no entendimento de que se o assunto não ganha a opinião pública, ou se ele não ganha transparência pública, nada acontece. E, de fato, a história brasileira é repleta de lições nesse sentido. Se a opinião pública não fica sabendo, um mau deputado, um mau senador, por exemplo, não tem seus direitos políticos cassados, em geral. É claro que há controvérsias e há problemas jurídicos a verificar. Uma gravação telefônica, por exemplo, em primeiro lugar, ela só pode ser obtida mediante a autorização judicial e tudo indica que isso foi obedecido nesse caso da Operação Monte Carlo, por exemplo. Além disso, a divulgação tem que ser feita cercada de cuidados para que não haja condenação prévia de ninguém, tanto do policial que revela, que divulga as informações, quanto do jornalista que acaba divulgando e, portanto, ampliando isso na esfera pública. O que só, assim, a opinião pública fica sabendo e cobra. E, às vezes, nem precisa cobrar diretamente. Os próprios agentes públicos encarregados da investigação, sabendo que o público sabe, já tomam a iniciativa de fazer a investigação e a punição. Um outro ponto que é muito discutível é em relação ao sigilo das fontes, às fontes jornalísticas. O Carlinhos Cachoeira chegou a ser citado como uma fonte de uma revista de alcance nacional. Como o senhor vê isso? É possível manter o sigilo da fonte? É ético, nesses casos, em que envolve uma contravenção? O sigilo das fontes é um estatuto extremamente importante para o jornalismo. Mas ele não é para o jornalista, não beneficia o jornalista ou a empresa jornalística. Ele beneficia o público. Na medida em que é nesse pacto entre o jornalista e uma determinada fonte de que o jornalista não vai expor essa fonte publicamente, é por intermédio desse pacto que a informação chega ao público. Mas aí é preciso alguns cuidados. Primeiro, o jornalista não pode se escorar nesse estatuto para genericamente ficar atribuindo as suas informações a fontes desconhecidas, a fontes que às vezes nem existem e inventando informações. Outra coisa é o que se poderia chamar de conluio entre jornalista ou empresa jornalística e fontes não credenciadas. O que seriam fontes não credenciadas? Não as fontes oficiais, seriam as fontes que não têm legitimidade de fé pública e moral para ser uma fonte de informação. E é uma fonte apenas para exercer o seu direito ou de terceiros de plantar informações na mídia em geral para atender seus interesses políticos ou comerciais ou para ferir direitos de outros. e, digamos, o bem-estar público de outros. Essa é uma postura absolutamente condenada. E, nesse sentido, o Estatuto do Sigilo da Fonte acaba ajudando o mau jornalismo. Mas não é por isso que nós vamos acabar com esse estatuto. Bom, professor, a gente viu aí ao longo desses últimos meses divulgações muito diferentes em veículos de comunicação, cada um seguindo a sua linha ideológica ou, às vezes, a sua linha editorial. Isso, às vezes, não pode confundir quem acessa a informação, já que não há aí uma determinação de qual tendência política esses veículos estão, já que ainda existe essa ideia da imparcialidade dos veículos não tomarem uma postura? Menos mal para a democracia que a gente tenha vários veículos, com vários proprietários, portanto, o que, em tese, permitiria uma pluralidade de versões ou de angulação das matérias. No entanto, é ruim, de fato, para a democracia, que você tenha uma matéria orientada por interesses particulares, quer sejam eles ideológicos, políticos ou econômicos. Porque o princípio da impessoalidade da coisa pública, que é um princípio da República e do regime democrático, vale também para o jornalismo. A informação jornalística não é qualquer informação que nós trocamos nas nossas relações interpessoais. Ela é, também, por esse ângulo, uma coisa pública. Ela deve ser tratada, portanto, de forma impessoal, para que o público tenha plenamente atendido o seu direito à informação. E é isso que faz com que o jornalismo não misture suas concepções pessoais e nem omita juízos de valor nos seus textos jornalísticos. E esse estatuto é fundamental para a democracia, ele tem que ser preservado. Por isso, é ruim vermos, de fato, a cobertura do caso Cachoeira sendo feita de forma, às vezes, tendenciosa e ideológica. Bom, professor, os nossos alunos de comunicação, aqui da Faculdade de Comunicação, também estão preocupados com essa questão e eles fazem uma pergunta. Então, eu gostaria de saber se existe algum tipo de punição para os jornalistas que estão envolvidos nesse esquema de corrupção e se tem algum conselho de ética para regulamentar esse tipo de situação. O que existe em termos de julgamento ético na profissão hoje se dá dentro da estrutura sindical. A estrutura sindical é composta pelos sindicatos estaduais. Com raríssimas exceções, nós temos sindicatos municipais no Brasil de jornalistas e esses sindicatos são filiados à Federação Nacional de Jornalistas. Cada um tem sua comissão de ética e com regras claras. Mas há enormes limites nisso. A punição máxima que pode ocorrer, não porque os jornalistas queiram, mas porque a estrutura sindical permite, é a expulsão da filiação, a suspensão da filiação. Suspende-se a filiação ao sindicato, a pessoa continua exercendo a função de jornalista. Isso porque não nos deixam, não deixam a categoria de jornalistas ter um conselho federal de jornalismo ou de jornalistas como tem praticamente todas as profissões regulamentadas. Quando o conselho regional ou federal de medicina caça o registro de um mau médico, eu como cidadão me sinto contemplado. Mas isso não é possível no caso do jornalista, a não ser um processo judicial raríssimo e que demora anos e anos e anos e, em geral, não se caça o diploma de jornalista. Quem trabalha contra a existência de um conselho federal de jornalistas? As próprias empresas de jornalismo que fazem campanha dizendo que isso é uma tentativa de estabelecer a censura no Brasil. Houve já a votação do conselho federal de jornalistas no Congresso Nacional, foi vetado pelo Executivo por pressão da grande mídia, sob esse argumento de que se tentava estabelecer censura. Eu ajudei a escrever o projeto do conselho e não tem uma linha, uma palavra lá que se possa dizer que é a tentativa de estabelecimento censural. Ao contrário, caçar maus médicos é uma postura, maus jornalistas, no caso, é uma postura anticorporativista e em benefício da democracia e da sociedade. Mas isso, infelizmente, nós não podemos fazer. A luta nossa tem que ser pela criação desse órgão que é fundamental. Bom, professor, também aí é uma discussão a respeito de como a mídia tem feito a divulgação dessas várias denúncias e um dos casos mais marcantes foi a denúncia de que até mesmo a TV UFG, o Canal 14 aqui de Goiânia, estaria envolvido com esse esquema, já que o jornalista confundiu tudo, confundiu a Canal 14 da TV a cabo em Anápolis com o Canal 14 da TV aberta em Goiânia, que é a TV UFG, e colocou o nome da TV sem qualquer tipo de prova em uma matéria que dizia sobre envolvimento de mídias com o esquema. O que o senhor acha disso? Há também aí muitas denúncias em cima da hora, falta de apuração na hora de colocar uma matéria desse porte? Esse é um mal do qual nós profissionais ainda padecemos, infelizmente, que é a pressa no trabalho de apuração das informações. E essa pressa é ditada por regras, por normas que não somos nós jornalistas, infelizmente, que estabelecemos, embora muitas vezes, acriticamente, a gente acabe aderindo a essa lógica. Essa lógica é mercadológica, essa lógica é a do dinheiro, que é ditada pelo interesse das empresas, sobretudo das empresas comerciais de mídia, de chegarem à frente dos concorrentes na divulgação das informações. E aí até jornalistas sérios e que fazem denúncias muito sérias no Brasil acabam cometendo esse erro que foi o caso cometido no caso da TV UFG. E nós temos também um outro aspecto, sem checar muitas informações, só por ser contra determinados setores da sociedade, aquela informação acaba sendo divulgada. Mas a boa norma jornalística e a sociedade tem que nos ajudar a cobrar e, assim, ajudar a sanar os vícios do jornalismo, ela indica que a pressa é inimiga da perfeição, como já diziam os nossos vovós e as vovós das nossas vovós. Bom, professor, e há também relações que podem ser consideradas um pouco perniciosas entre jornalistas e assessores de imprensa, pessoas que fazem tanto assessoria de imprensa de políticos ou de órgãos e trabalham em veículos e também uma relação, às vezes, um pouco conflitante entre financiamentos de veículos que recebem uma mídia muito grande de governos, de órgãos e que têm que divulgar informações a favor ou contra esses órgãos. Como que o senhor vê essas relações, às vezes, difíceis e conflitantes do trabalho jornalístico? Acho que há duas coisas a resolver. A primeira e principal delas é o financiamento da mídia. Eu sonho com um modelo de mídia, inclusive a mídia impressa, pública, mas não estatal, que seja financiada com recursos públicos, a sociedade mesmo tendo uma cotazinha, qualquer que seja, para financiar a mídia, para ela não depender da publicidade nem privada e nem pública. Eu estive um tempo em Portugal fazendo estágio de doutorado lá e eu aluguei uma casa lá e eu pagava na taxa de energia uma cotazinha mensal que eu pagava com muito prazer porque ela ajudava a financiar os veículos públicos de comunicação de lá. Quanto à assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa, o Brasil, a partir da obrigatoriedade do diploma, que fez com que os jornalistas também que procurassem as assessorias de imprensa fossem os formados nas universidades, eles levaram para dentro das assessorias os valores do jornalismo, que é, sobretudo, a questão do interesse público. A informação dentro das assessorias também deve ser tratada como coisa pública, como coisa de interesse público. Isso tem qualificado as assessorias de comunicação no Brasil muito mais do que em todo o mundo. Mas nós ainda temos sérios problemas aí também para resolver de tráfico de influência, de associação indevida, não jornalística, vamos dizer assim, entre assessor e o jornalista das redações. E é uma questão, então, ainda em aberto para se resolver também. Está certo, professor Conexões. Agradece muito a sua presença para discutir esse tema, que com certeza está sendo muito discutido também nos lares aí por todo o Brasil. Eu que agradeço e sempre que precisar estou à disposição. Bom, e no próximo programa, se você quiser contribuir com a discussão que vai ser sobre o mercado de trabalho brasileiro, você pode mandar um e-mail para o Conexões ou então acessar as nossas redes sociais. E não saia daí porque no próximo bloco você confere duas dicas interessantes. Uma dica de eventos culturais e acadêmicos no estado de Goiás e outra uma dica de português.